A Santa Casa de Misericórdia é pioneira em Minas Gerais no programa de residência médica que foi implantado aqui há mais de 50 anos. E hoje a TVZine acompanha a entrega dos certificados aos médicos residentes que concluíram os cursos em diversas especialidades. Fica aqui comigo que eu te mostro tudo depois da vinheta. A residência médica é extremamente grande, são 62 residentes. Nós temos 10 programas de residência variáveis em várias especialidades. Alguns com 2 anos, outros com 3 anos. E nós formamos esse ano 25 residentes. Além do residente, nós damos estágio internado para 457 residentes. A Santa Casa hoje é um hospital de ponta, é um hospital de alta complexidade. É um hospital de porta especial, que tem acima de 500 leitos. Nós somos credenciados em excelência no Brasil. Buscamos hoje ser uma referência dos 10 melhores hospitais do país. Estão sendo referenciados em várias universidades, inclusive em programações de universidades americanas. Nós temos uma tradição em residência médica já há 52 anos. Ele sai com um treinamento de especialistas de altíssima qualidade, porque a nossa residência é uma residência credenciada pelo MEC. Nosso hospital é um hospital de ensino, portanto, é uma grande honra e um prazer hoje estarmos aqui celebrando com esses 25 residentes a conclusão e o término das suas especialidades. São mais de 60 horas semanais de dedicação, além de plantões, em que eles participam das cirurgias com o staff do hospital e vão desenvolvendo as habilidades que vão levar pelo resto da vida como profissionais. 25 formandos em residência médica deixam hoje a Santa Casa de Misericórdia preparados para atuar em qualquer lugar do Brasil. Hoje sai preparada para trabalhar em qualquer lugar do Brasil, principalmente na questão da emergência pediátrica. A Santa Casa é muito grande, com uma variedade muito grande de paciente, de patologia. A gente sai preparado para cuidar tanto do paciente internado como da urgência. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no nosso canal no YouTube. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!